Olá, amigos do canal Semeadores do Reino. Hoje, vamos falar do segundo voto da série de mensagens, 5 votos para obter poder espiritual. No primeiro voto, trate seriamente com o pecado. Hoje no segundo voto, não seja dono de coisa alguma. Que Deus os abençoe grandemente com essa mensagem. Ah, não esquece de se inscrever no canal e deixar sua curtida nos vídeos. Então vamos lá. 5 votos para obter poder espiritual. Segundo voto, não seja dono de coisa alguma. Com isso, não quero dizer que não possamos possuir coisas. Quero dizer que devemos ser libertos do senso de possuí-las. Esse senso de posse é o que nos embaraça. Todos os bebês nascem com as mãozinhas fechadas, e isso me parece dizer, isto é meu. Uma das primeiras coisas que eles dizem é meu, com voz irada. Esse senso de isto é meu é muito prejudicial para o espírito. Se puder livrar-se disso, para que não tenha mais o sentido de posse sobre qualquer coisa, você sentirá grande liberdade em sua vida. Não pense com isso que você precisa vender tudo quanto possui e distribuir como caridade. Não, Deus permitirá que você tenha seu carro e seus negócios, sua profissão e sua posição, qualquer que ela seja, contanto que entenda que isso não é seu, em absoluto, mas dele, e que tudo quanto está fazendo é apenas trabalhando para ele. Então, poderá estar tranquilo em relação a tudo isso, pois nunca precisamos nos preocupar por perder o que pertence a outra pessoa. Se essas coisas forem suas, você estará sempre olhando para as mãos para ver se ainda estão ali, mas se forem de Deus, já não precisa se preocupar com elas. Permita-me apontar-lhe algumas das coisas que você tem de entregar a Deus. Suas posses são uma dessas coisas. Alguns dos queridos filhos do Senhor estão sendo mantidos para trás porque existe uma bola e uma corrente presas em suas pernas. Se for um homem, pode ser seu luxuoso carro ou assuntuosa casa. Se for uma mulher, talvez sejam suas louças de porcelana ou seus móveis estilo. Luís 15 e tudo o mais. Vamos considerar um precioso vaso como exemplo. Ali está ele, e se alguém batesse nele e o quebrasse, seu pobre dono provavelmente perderia 5 anos de sua vida. Fique atento às notificações do canal. Em breve estarei publicando o voto 3. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.